E aí pessoal, beleza? Hoje eu decidi que eu vou meter o louco. Eu tô afim de fazer mais um desafio com vocês. Nessa temporada, vários bots foram espalhados pelo mapa do Fortnite. De um lado a gente tem os capangas, que possuem armas normais. E do outro, os chefões, que possuem as tão desejadas armas míticas que todo mundo gosta. No desafio de hoje, as únicas armas que eu vou poder usar na partida são as armas que eu consegui matando esses bots, beleza? Eu não posso usar mais arma nenhuma, só as armas dos bots. Eu sei que parece fácil, mas é difícil pra caramba. Se eu não conseguir matar nenhum bot, eu vou ser obrigado a jogar na picareta. Então velho, já chega chegando. Já chega chegando. Já deixa o like no vídeo agora, porque eu sei que tu vai esquecer. Então eu tô contando com o seu like. Eu espero que você não me decepcione. E agora que eu tô me ligando, que já faz um tempão que eu não peço isso pra vocês. Então cara, se você por acaso for fazer alguma comprinha na lojinha do Fortnite, usa lá o código Flakes, que me ajuda pra um caramba. Dessa forma, completamente gratuita, você faz parte da família de apoiadores aqui do canal. Então muito, muito, muito obrigado. É graças a você que me apoia na loja, que eu posso trazer o melhor conteúdo possível aqui pro canal. Então tamo junto, velho. Você é um cara incrível. Muito obrigado. E agora sim, bora pro desafio. Só vale arma de bot. Vamos lá, pessoal. Eu já vou chegar metendo louco. O que eu vou fazer agora não é a coisa mais inteligente do mundo. Mano, caí na agência furada, velho. Mas eu vou arriscar. Porque quem não arrisca, não petisca. Eu imagino que vai cair umas trocentas pessoas aqui comigo. E eu realmente não faço a menor ideia como que eu vou conseguir fazer esse desafio dar certo. Mano, o que dá pra fazer na real é o seguinte. Ó, eu vou matar esse cara na picareta meu pra parar de palhaçada. Esse cara vai morrer também. Matei mais um tapado. Vamos se camuflar rapidinho. Eu comecei com duas kills. Isso foi da hora, velho. Não é que isso deu certo? Mentira. É aquela coisa. Tipo, eu tô sem vida. Por favor, alguma cura. Não veio nada. Veio granada, tá valendo. Eu sei que granada não é uma arma de bote. Mas, por favor, né? Pô, granada, granada tá valendo. Granada é justo eu poder usar. Vamos ser esperto. Vamos jogar aqui com a cabeça. Infelizmente, eu não posso usar nenhuma arma, a não ser as armas que eu pegar do bote ou de algum capanga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar rapidão alguém matar algum capanga, porque daí eu aproveito e pego a arma do capanga que tá no chão. Mano, os caras tão brincando aqui na frente, velho. Ai, o cara me viu. O cara me viu. Calma lá. Ele passou reto. Mentira. Ele passou reto. Ele passou reto. Deu boa, velho. O cara passou reto. Mentira, ele não me viu. Não, 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 não. Não, 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 não. Amigo, 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 amigo. E o pior é que ele dançou pra mim, velho. Mano, o cara tá dançando pra mim. Ai, que ódio que eu tô de ti, velho. Mano, se eu tivesse uma arma, eu tava morto. Tu sabe disso, né, meu parça? Mano, se eu tivesse uma arma, eu tava morto, rapaz. Tu me respeita. Tu me respeita. Respira fundo, Flagspot. Respira fundo. Que eu não posso meditar agora. Que o desafio acabou de começar. Mano, não é possível que é tão complicado assim pegar a bendita de uma arma, velho. Eu só quero a bendita de uma arma. Não é pedir muito. Então, calma lá que eu tenho uma ideia. Ao invés de eu matar o bote na picareta, eu vou pegar o helicóptero e eu vou usar a hélice dele pra matar o bote e a gente catar a nossa arma. Tá certo? Olha que a mala que eu tenho uma ideia. E aí, meu truta? Opa! Mano, o pior é que o cara quase morreu na hélice do barco. É tu mesmo que vai morrer, truta. É tu mesmo que tu vai morrer, ó. Eu vou matar o bote aqui na hélice. Ai, tem um cara comigo. Vai dar ruim. O meu helicóptero tá quase explodido. Mata, mata, mata o cara, Flakes, mata o cara, Flakes, mata o cara, Flakes. Vai morrer na picareta, meu parça. Mentira. Deu certo. Mano, já que essa arma que eu peguei não é uma arma de bote, eu não posso usar ela. Então, meio que não adiantou pra nada. Eu tenho que dar um jeito de pegar a arma do bote que eu matei. Ai, que nervoso. Eu tô nervoso, velho. Ai, tá aqui na frente o bote. Me dá tua arma aí, meu parça. Rapidão. Mano, eu sei que é uma sniper. E com a sniper eu não vou poder fazer muita coisa. Mas, pelo menos, eu já posso começar a trabalhar agora, tá? Já não tô tão quebrado como eu tava antes. Pula pra cá. Tem player aqui na frente. Mano, o ideal agora seria o seu meclamuflácio, né? Bum! Deu boa. Passa tua scar, meu parça. Tua scar vai ser humilde. Obrigado. Mano, se eu conseguir matar o Midas agora, o jogo tá ganho, velho. Tem um cara aqui na frente. Ele vai ruxar, né? O cara tem o quê? Vem pra cima, meu parceiro. Ai, mentira. Isso é arma do bote. Deu boa, caramba. Mano, você tá de sacanagem com a minha cara que o cara tinha arma do Midas. Tá, olha só. Isso aqui foi muita sorte. Eu tô até estranhando porque isso normalmente não acontece comigo. Beleza, a gente deu muita sorte agora, velho. O que eu queria mesmo era encontrar um escudo, né? Se eu pegar esse escudo, o jogo tava no papo. Só que sem escudo vai ser difícil de ganhar. Por favor, algum escudo. Se eu não me engano, aqui embaixo vai ter aqueles caminhões de slurp. Ai, tem caminhões de slurp. Mentira que isso vai dar certo. Mano, eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, gente. Mano, isso deu muito certo. Caramba, velho. Eu tô chocado que isso deu bom. Eu tô realmente surpreso. Por favor, escudo. Não veio nada. Ai, tem cara comigo. Tem cara comigo que eu tô ouvindo barulho. Vamos ser inteligente aqui, velho. Vamos colocar a cabeça pra funcionar. A vantagem agora é minha. E eu não tenho por que jogar lá fora. O cartão de acesso tá aqui embaixo. Eu vou matar esse bote rapidinho. Abrir o cofre. Construir aqui. Mano, eu só quero o meu escudo, pô. Eu só quero o meu escudo. Não vai pedir muito, não. Beleza. Por favor, dá tempo. Por favor, dá tempo. Fala que vai dar tempo. Mano, o cara vai ruxar. Ó, o cara tá vindo brabo. Tá vindo brabo, né, meu parça? Só que ele errou tudo. Mano, o cara errou tudo. Ele não acertou uma C4 na gente. Ele acabou me ajudando, inclusive. Esse cara aqui, com certeza, merece o selo de vacilão do ano, velho. Não é possível. Ele tinha chance de me matar. Ele podia muito bem ter tacado a C4 aqui dentro. Só que ele errou a C4. Eu não sei como ele fez isso. Mas ele errou a C4 que nem bobo. E agora, vamos pegar os itens o mais rápido possível. Por favor, me fala que tem tirão de 50. Não veio o tirão de 50. Mas eu não vou reclamar porque eu realmente tô cheio de coisa. Escudo recuperado com sucesso. Mano, mentira que isso deu certo. Eu até vou levar isso aqui no lugar do Magic Kit. Porque dessa forma, a gente vai poder se locomover muito mais rápido aqui no mapa. Deu boa, caramba. Me respeita, meu parça. Me respeita. Respeita, Flaquinho poderoso. E agora que a gente só foi limpada com sucesso, bora aproveitar pra meter o pé e tentar pegar um pouco mais de material. Porque sem material, ainda mais que eu não posso levar nenhuma 12, vai ser meio complicado de vencer o jogo, tá? Mas meio caminho já tá andado. Pô, pior que assim, agora que eu tô com essas armas, não vai ser assim tão difícil vencer não, pô. Porque, tipo, a arma do Midas, ela é muito boa cuja distância. Então ela meio que substitui uma 12. A gente tem uma sniper silenciada, que é muito boa. Já que a sniper pesada foi nerfada, a sniper silenciada tá valendo muito mais a pena agora. E a escardinha silenciada, ela também faz um ótimo trabalho a longa distância. Eu realmente não... Ah, mano! Por que que quando eu posso pegar as armas, não vem uma tática roxa no baú? Isso é inacreditável. Quando eu posso pegar arma, não vem, né, velho? Mano, eu quero saber qual que foi a última vez que eu abri um baú e veio a bendita de uma tática roxa. Isso nunca acontece. Mano, isso só pode ser uma vingança do Fortnite, não é possível. Tá, olha só, eu não vou ficar reclamando, porque eu tô muito bem. E eu não tô no direito de reclamar, ainda mais que eu tô com escudo pra dar e pra vender. Não é normal também a gente conseguir um monte de escudo. Pelo menos, escudo a gente pode tá levando. Mano, mais de um Shidão 50. Olha só, alguma coisa tá errada. Não, não é possível. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo passado que quando a situação tá boa demais, alguma coisa vai dar errada? É exatamente disso que eu tô falando. Mano, da onde que tá vindo tanto do Shidão 50? Parece até que essa partida tá sendo positiva do Shidão 50. Aqui na frente, cara. Pelo menos, tinha um cara e o cara não morreu. Como que essa bala não foi na cabeça? O pior é que eu coloquei a mira mó alta. Olha só, o cara tá lá na frente. Tá bravo comigo, eu acho, né? Deve ter ficado chateado. Eita, o cara tá com... Mentira! Mano, eu tenho que matar esse cara. Mano, eu preciso matar esse cara. O Flake Spower vai te pegar. Olê, olê, olê lá. Eita! O cara não quer morrer não, né? Mata ele, Flakes. Mano, o cara não quer morrer, velho. Eu entendo o lado dele de não querer morrer, né? A vida é cheia dessas. O negócio é que ele tá com a gléper dormida. Se eu pegar ela, eu posso usar. Porque é uma arma de bote. O cara morreu de queda. Mentira! Tá, beleza. Isso aqui tá dando certo demais pra ser verdade. Eu confesso que eu não tô entendendo nada. Eu sei que não fui eu que matei o bote, mas se ele tava levando uma arma de bote, então nada mais justo do que eu poder estar levando ela, tá? Eu não tô descumprindo as regras do desafio. Desde que o loot seja de bote, Mano, qual que é a chance de eu encontrar um cara levando todos os loots da Sky simplesmente assim do nada? É o destino colaborando com a gente. Pelo menos uma vez na vida. Tem até gerando 50 jogado fora, velho. Isso é incrível. Eu vou aproveitar rapidão só pra recuperar a vida. Agora sem vida completa, eu já falei várias vezes pra vocês isso. Que quando a parada tá fácil demais, no final sempre dá errado. No final sempre alguma coisa dá errado. E eu tô sentindo que dessa vez não vai ser diferente. O Flakes Power vai te pegar. Olê, olê, olá. Mano, essa escada da Sky, ela é muito roubada. Eu acho que um tiro dela na cabeça dá o quê? 90 de dano? Isso aqui é muito quebrado, velho. Isso não faz o menor sentido. O Tapado tá na tempestade ainda? Eu até posso aproveitar pra matar ele? Ô, meu querido, é bom tu meter o pé, pô. É bom tu meter o pé porque essa tempestade dá muito dano. Mano, quer ver que o Tapado vai morrer pra tempestade? Não é possível que esse Tapado vai ficar tanto tempo vivo ali dentro. Aqui na frente tem mais um cara. O garotão já percebeu a nossa presença. Só que ele não sabe. Na real, agora ele sabe, né? Que eu tô com a Grapper da Sky. Pegamos o Rai. O Rai é nosso. O Flakes Power vai te pegar. Olê, olê, olá. Um peteleco você vai tomar. Mano, o esquema desse cara é que ele tem muito material, velho. Não é possível que o material dele não acaba. Mano, além do cara ter material infinito, ele também tem escudo infinito. Caramba. Olha isso, o cara não morre. Calma lá, mais cara comigo. Era tudo que eu não precisava. Mano, acabou o material. Acabou o material. Deu ruim. Eu sabia que alguma coisa aconteceu errado. Calma lá, mete o pé rapidinho, Flakes. Vamos pegar material. Mano, eu sabia que alguma coisa deu errado. Eu perdi tanto tempo naquela briga que eu acabei ficando sem material. E eu nem tinha percebido. Deixa eu me curar rapidinho. Pelo menos eu tenho a Grapper. Se não fosse isso, eu já teria morrido faz tempo. Aham. Muito morto. Matamos ele. Deu boa. Calma lá que eu quero teu material, velho. Eu espero realmente que tu tenha bastante coisa. Caso contrário, eu vou ter um problema. Eita. Tá, o cara realmente tinha muita coisa. O cara tava indo para o período de material. Esse era o cara que me fez gastar tudo na partida passada. Matamos ele também. Isso foi incrível. E agora vamos chegar para a Seifzone e se curar, tá? Se eu conseguir fazer isso, eu imagino que a vitória vai ser nossa. Mais cara comigo. Por favor, não me mata. Um momentinho de respeito. Eu só quero poder me curar. Desde que eu use o Chiron 50, tá tudo certo. Mano, mentira que deu boa, velho. Tá tudo dando certo demais pra ser verdade. Isso aqui não é normal, velho. Isso aqui não é normal. Mano, tem um cara aqui embaixo, velho. E aí, coisa linda. Hello, hello. Tô te vendo já, meu parça. Calma lá, quase morreu. O cara tá praticamente morto. Eu também tô praticamente morto, né? A vida é cheia dessas. Mano, esse cara tá me tirando. Cadê ele? Esse cara é atiração comigo. Deixa eu pegar o ar rapidinho. Pelo menos o Raiz sendo o nosso. Eu posso dar um jeito de matar esse cara aqui. Ah! Ah! Deu boa! Deu boa! Só tem mais um cara vivo no jogo. Como eu vou matar ele, eu não sei. Calma, calma, calma. Tá bom, eu falei que ia dar errado. Eu sabia que no final da canta ia dar errado. A Glepper não funcionou, velho. A Glepper não funcionou. Eu taquei a Glepper e ela não grudou e não me salvou. Por que a Glepper não foi funcionar, né? Inacreditável. Tinha que ter acabado a porcaria do material, né, velho? Tinha que ter acabado o material. Isso é inacreditável. Mano, eu sabia que alguma coisa era errada. Eu só não sabia o quê, mas alguma coisa era errada. Tava na cara. Eu já tinha enxergado isso faz tempo. Mano, eu tô com a impressão que os caras já mataram a Sky e pegaram o cofre. Não é possível. E aí, meu parça? Mentira. Ah, não foi esse cara que matou a Sky. Mano, os caras já mataram a Sky, caramba, que bodega. Mano, olha só, deu errado, tá? O meu plano foi por água baixa. Se os caras já mataram a Sky, lascou, velho. Beleza, eu vou ter que dar um jeito de vencer o jogo, infelizmente, sem nenhuma arma mítica. Apenas com a porcaria da SMG silenciada verde. Isso aqui não vai ser fácil, eu tô com medo. Mano, o que dá pra fazer é o seguinte, vamos tentar pegar o cara da Sky, o cara que roubou o item mítico da gente, porque não é possível que ele foi muito longe. Eu imagino que ele deve estar por aqui ainda. Ele, no máximo, deve ter ido na direção do parque agradável. Mano, escuta o que eu tô falando, pode anotar isso. Eu vou encontrar esse cara. Hello, hello. Rapazinho da Glepper. Aham. Mano, eu não sei se aquele cara é o cara da Glepper, mas parece muito. Fala que esse cara tá com a Glepper mítica ou com a Skar mítica. Calma aí. Matamos ele. Infelizmente, não era o cara da Glepper. Mano, olha só, eu tenho certeza absoluta que essa snive pesada veio do bot. Só que eu não posso provar pra vocês. Eu não tenho como provar que ela não veio de um baú. Por isso eu não vou pegar ela, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que essa Scarzinha veio ali do bot que tava ali no campo de futebol. Mano, tem uns caras brigando aqui na frente. Os caras tão nervosos. Mano, o que que é isso, velho? Ué? Tá, vamos combinar que isso foi estranho, tá? Eu não entendi qual foi a deles. Esse pessoal aí era o auge da Batatice. Tá bom então, né? Beleza. Mano, aquele cara deve estar com a Glepper. Eu tô com a impressão que aquele cara lá tá com a Glepper. E aí, meu parça, belezinha? Tá, o cara tava sem vida. Mano, o que que tá acontecendo com esse jogo? Ah, bom, só foi falar, né? Só foi falar que eu tomei um peteleco de sniper. Aquele cara lá da frente tá com uma sniper silenciada. O nosso auge apareceu. Matamos o cara, beleza. Eu falei pra vocês que eu encontrei esse rapaz, caramba. Encontramos o garotão que tava levando a nossa Glepper mítica e a nossa Scar mítica. Aí a gente deu muita sorte. Mano, eu tô com a impressão que tem um cara na agência. Se de fato tiver um cara aqui dentro, vale muito mais a pena eu me camuflar primeiro. E agora sim a gente vai poder invadir, digamos que, que insegurança, fechado? Ahá! Mano, olha só. Cara aqui na frente. Calma aí. Toma essa, meu parceiro. Calma lá. O cara tá me dando... Mano! Eita! Que isso? O cara tá brabo, hein, parça? Mano, eu sei que eu joguei a Scar fora, mas se eu sem querer eu já pego ela de volta. Logicamente, eu tenho certeza absoluta que essa minigão vem de bot, tá? Essa aqui não tem como dizer que não é do bot. Se o cara pegar a Scar, eu vou ficar bolado, tá? Eu não posso deixar isso acontecer. Mano, onde eu joguei a Scar fora? Ah, tá aqui a minha Scar. Peguei a minha Scar de volta, beleza. Menos mal. Mano, ao invés de querer mais esse cara aqui, vale mais a pena eu meter o pé rapidinho? Só pra eu poder me curar na fogueira? E aí sim eu me preocupo com ele. Não vale a pena eu querer me meter com um cara com 50 de vida. Eu acho que não é uma boa ideia. E tem mais um cara aqui na frente. Calma lá, aguenta um pouquinho, meu parça. Segura um pouquinho aí. Deixa eu ficar tranquilinho na minha, por favor. Mano, o que esse cara quer comigo? E aí, truta? Ué? Tá bom, esse cara aqui também tava meio perdido. Vamos torcer agora pro garotão ter bastante material. Mano, o cara tava cheio de coisa aí sim, hein? Muito obrigado. Humilde. Mano, na real, o maior problema desse desafio é a gente ter que jogar 112. É realmente difícil. Ahá! O coitado já perdeu o escudo. Aí o cara tentou meter o pé? Mano, esse cara jogava bem e ele tava levando a arma do Midas. O cara também tinha a pessoa no Deadpool. Mano, eu vou levar a arma do Deadpool só pra gente tentar fazer o combo de todas as armas Midas do jogo. Eu sei que não tem necessidade, mas não tem problema. Ué? E aí, meu parça? Mano, esse cara tá perdido, velho. Esse cara aqui tá na Disney, não é possível. Eu realmente não tô entendendo o que esse povo tá fazendo. Aqui tem mais um que vai morrer pra gente. Esse cara também tava viajando. Aqui tem mais um cara roubando o loot do cara que eu matei e achando que isso vai passar batido. Os caras tão achando o que, velho? Que vão poder roubar meu loot e vai ficar tranquilão? Deixa eu pegar o chidão do cara rapidinho. Só pra garantir mesmo que eu não vou morrer por um cara de sniper. Mano, eu queria muito achar outra arma mítica. Só pra gente fazer o loadout completo. Embaixo tem um cara. Aham! E aí, truta? Mata ele rapidinho, Plagues. O cara morreu sem nenhuma dificuldade. E agora o último cara tá aqui naquela construção. Chidãozinho de 50. Alguma arma mítica, por favor? Mano, eu imagino que a gente não vai conseguir agora nessa torta do campeonato. Fazer todas as armas míticas do jogo. Mas tá de boa, né? Pô, não dá pra reclamar, não. Eu tô muito bem de loot. E não ajuda a minha parte de querer reclamar com um loot desse. Calma lá. Pega o High Flakes. O High, por enquanto, é nosso. Isso é maravilhoso. Mentira. Não, 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 não. Aí o cara tá me tirando também. Morreu no ar. Não, 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 não. Não é possível. Eu não tô entendendo esse povo. Então, galera, desafio completado, caramba. Vem comigo, rapaz. Vem comigo. E o nosso belo vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Tamo junto. Abraço do Flakes e fui, velho. E não esquece de me seguir no Instagram. Arroba Flakes Power. Me segue lá que eu tô esperando. Valeu, gente. Tchau, tchau. E não esquece de me seguir no Instagram.